Foi uma grande governadora e tenho certeza que como senadora também vai ser outra para o Rio Grande do Norte porque ela é uma mulher trabalhadora que pensa num todo do Rio Grande do Norte ela pensa em fazer um trabalho de desenvolvimento em todo o Rio Grande do Norte